Olá, gente! Mas eu acabei perdendo uma, porque eu entrei sem querer numa cidade que eu esqueci que tinha cutscene Eu entrei, sabe? Fazendo, pegando, eu entrei e teve a cutscene Mas tudo bem Bom, por enquanto, o meu foco seria tentar pegar todos, mas eu vou tentar pegar todos depois Porque pelo que eu tava olhando, no... No... Bom, mas pelo menos já melhorou aqui, que eu vou ganhar 1,5 de pónus XP E eu vi que tinha muito lugar faltando ainda pra mim, de espaço Bom, deixa eu explicar o que é que sem querer eu perdi, né? Eu entrei aqui na cidadezinha do Jurei E aparentemente, essa porra desse Benevolodon, filho da puta Ele comeu todo mundo Olha isso Ele comeu os amiguinhos do Jurei Ali, ó, foi terrível, terrível Todo aquele... Aquele... Mastigação Meu Deus do céu, tadinho da criança Grave tudo, comida, olha isso Ah, tá, que bom Nossas... Ele acabou de falar que nossas raízes estão intactas, então a gente consegue voltar Mas mesmo assim, a porra do bicho comeu todo mundo Credo Vamos lá Ah, ele tem um aqui também, o que você vai falar? Piquem aqui tranquilos, não façam nada muito louco por nossa causa Vamos falar então com a Uji O que você estava fazendo enquanto a porra do animal estava matando todo mundo, sua porna? Cadê? Ah, se eu tivesse mais poder, eu poderia ter ajudado Certo? Eu ainda estou com a gente. Eu estou com uma situação de desculpa, mas... Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Muito bem. Você sabe que a Faurx estava onde foi? Você está fazendo o que você quiser? Isso é危u. Eu prometi que a gente não é o que está acontecendo. E, quando você está com o Faurx, você pode ter que ir para eles. O que é que eu estou falando? Ah, pronto. Eu não sabia para onde o bicho foi. Bom, aparentemente eles foram engolidos com tudo. Eu não sei o que eles foram engolidos. Foram engolidos por completo com os raízes e todos, então eles não morreram. E pelo visto vai ter essa reafirmação das pessoas falando assim Ah não, vocês tem que concluir a sua peregrinação. E eles estão falando, não, a gente voltou para ajudar mesmo. A gente está aqui porque a gente quer, porque a gente quer ajudar. Eu acho que isso vai acontecer... Nas outras cidades também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que delícia. Oi tio, o velho. Está dormindo? O que é isso? O que é isso, rapaz? O Takundo? O que está acontecendo? Treino do Tomasso. O que é isso? O que está acontecendo? O qualпа? Mas... Tudo bem? Será que a porra do bicho está aí embaixo? Não tem uma cara de medo. A dor de Dylphoros está apenas forte. Isso é algo muito grande. O que? É uma coisa de um tipo de deaturas. Nesse lugar. Tudo bem. Tudo bem. Meu velho. Tadinho. Que dor é essa, amado? É, é um pouco, Trent... Se você se torna a Trent, se você se torna como uma espelha, como uma espelha, como uma espelha? Como uma espelha? Como uma espelha. Então, se você puder me ensinar a Ash? Eu tenho que me ensinar a espelha. Se você puder me ensinar a espelha, se você puder me ensinar a espelha, você vai me ensinar a espelha? Meu Deus do céu! Obrigado, Palo. A espelha de falar também é muito útil, né? O Trent vai vir a Llobazzo, então, espera. Olha, assim... Eu não sei se tem alguém que gosta disso, sinceramente. Mas a gente veio pra um lugar e agora a gente tem que voltar pra outro, pra esse outro lugar a gente tem que voltar pra cá. Tem alguém que gosta de fazer esse tipo de coisa? Tipo... Ah, é indo e voltando? A porra... Pior que agora que eu vi ele tinha uma sidequatch, não tinha pra fazer? Ah, acabei fazendo? Não, espera. Showing hint. Ah, tá. Isso aqui é pra matar um inimigo forte. Isso aqui o quê? Pra perguntar em Llobazzo. Falar com o problema. Ah, vai lá. Tá, aqui vamos. Terminar essa sidequatch primeiro. Aliás, seria que provavelmente alguma coisa de fogo. 蛇? Fala… Ou menos moríbeu como producer truthful. Fala muito forte. Provavelmente alguma coisa de fogo. Ah, será que algo de fogo nos wokos Moo2?" Uo! As pessoas revelam sobre o molho. De um pouco de um osh. Pera aí. Lá dentro que eu tenho que achar a pessoa, tá bom Vamos salvar, porque aqui foram duas sete peças aqui Estou fazendo barulho aqui, credo Vamos para os arquivos, arquivo, arquivo Eu sou para o mesmo lado, tá bom A side quest e a main quest, muito bom Será que eu consigo pegar a side quest sem falar quest? Consigo Tadinha Aparentemente o povo aqui é tão desconexo com a realidade que ninguém sabe que é reggae Ok Olay Olay Eu gosto de falar diferente dos outros Tadinha Ah, ela tem roupa diferente Aham Ela falando meu tio, o ar está vivo Aham 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 Não é Oh Aham 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 Não. Vamos aproveitar que eu já estou aqui. Vamos fazer a main quest, pô. Depois que eu voltar para a Gurdjie, eu faço o resto da outra. Ah, mano. Ficar indo para lá e para cá, para lá e para cá, me estressa. Ainda mais a forma que é feita aqui o Fast Travel. Ficar indo para lá e para cá. Ficar indo para lá e para cá. Ficar indo para lá e para cá. Ficar indo 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 para cá. Ah, bem aqui perto. Não. Ah, foram os dois. Ai, meu Deus. Olha que bonitinho. Eu vou acabar casando. Eu vou acabar casando. Assim, eu sei que os RPGs japoneses nunca foram muito de shy away, né? E relacionamentos. Eles sempre foram um pouco mais abertos com relação a isso. Mas eu ando percebendo. Até em... O JRP disse que não tinha nada. Pô, obrigado. Eu esqueci até de comer a porra do cookie. O que eu estava falando. Esqueci de comer o cookie primeiro, né? O cookie pisca. A parada maior que eu tenho percebido é que, atualmente, os jogos que não tinham nada, assim, não tinham tanto foco em romance, têm colocado bastante romance. Tales of Arise meteram romance que não era tão explícito assim nos outros Tales of. Tales of Arise meteram romance que não era tão explícito assim nos outros Tales of Arise meteram romance. Tales of Arise meteram romance que não era tão explícito assim nos outros Tales of Arise meteram romance. 추cam cancelarei Matthews. Tales of Arise meteram romance. Tales of Arise meteram romance. Tales of Arise ehm کہ né? Tales of Arise meteram romance que não era intere o jornada há te importância. Tales of Arise meteram romance. Vá atrizda – Waltобataão recent cont caté o já é vizinho lá! вас tem o cachorotão de casalagem. Bom, ela veio ver para ver se o tio dela ia reclamar ou não do cara. Ele aceitou, né? Porque a gente está ajudando eles também. Deixa eu ver, tem algum aqui? Agora? Acho que não tem mais não. Então, vamos para a quest principal. Eu estou com preguiça de ficar entrando em cidade e ver se tem side quest. Aliás, está cheio de side quest em tudo quanto é lugar, tá? Eu não fiz nenhuma enquanto eu estava pegando o Little Cactus. Só fui, peguei os Little Cactus e saí. Mas tem lugares, até mesmo dungeons, que tem side quest. Será que eu faço elas? Hum, eu até me lembro uma coisa. Eu não lembro se eu consigo ver side quest com o seu olhar no mapa. Olha onde está o véio aqui primeiro. O controle vibrou. Está vibrando. Ih, funcionou, rapaz. Funcionou muito bem. Eu não sabia se ia funcionar. Oh, meu Deus. Não vi onde é que foi parar o pássaro Por que nada a gente ganhou A gente, eles ganhou Então todos osמ�inham Não se han derrubar Mas Auxeru Quidil Como assim? Vou fazer isso. Eu não posso. Eu não posso. Eu posso. Se você quiser. Por favor, Torent. Vamos lá. Eu lembro que eu olhei aquela ilha flutuante e fiquei assim, quando é que eu vou vir pra cá? Já vou. Pelo visto, o bicho tem pouca mana aqui, né? E ele precisa de mais mana pra germinar. Eles estão tratando o pássaro como uma... Como uma... Aqui parece que não tem. Parece que não tem. Parece que não tem. Parece que não tem nada não, então... Vamos lá. Eles estão tratando o bicho como uma planta. Ah, ele precisa de um lugar bom pra germinar. Aí tem uma... Uma terra flutuante no céu. Ele é o da razão de multidões brilhando no céu. Acho que eu não vou começar por ele, não. Sinceramente. Se eu for pra outro lugar, será que funciona? Acho que não. Os outros lugares todos, todos saíram a estrelinha. Tinham três lugares de estrelinha. Eu sem querer entrei num deles. Agora eu vou ter que seguir a história. Ah, meu Deus. Vamos pelo menos um lugar novo aqui, ó. Vamos descer. Vamos descer. Um lugar novo. Um lugar novo. Um lugar novo em folha. Ah, o que sobrou do reino místico. Um lugar novo. Ah, que bonito. A ilha flutuante de Ulu. Eu sei que ele falou pra não... Não perca tempo com um peixe pequeno. Amado. É o que eu mais preciso. Eu preciso passar de leve. O que é aquilo? Ah, meu Deus, o Bambi. Tadinha do Bambi. Por que ele usou acabar com o Undead? Por que ele usou acabar com o Undead? Ele dá dano ainda. Que loucura. Que babado. Ai, que bonitinho. Que lindo negócio ali. Ué. Ah, tá. Eu tenho outro negócio amarelo ali. Jesus Cristo. Não, pera. Posso pagar depois. Vamos pagar. A música do CLC. Eu tenho que continuar usando as traps. Eu tenho que continuar usando as traps porque o ataque dele é muito baixo, mas a inteligência dele é alta. Ou melhor, a sorte dele é muito alta. Então, os traps que eu pegar é que vão dar mais dano do que eu ficar batendo com porradinha a porradinha. Eu não estou focando em ataque. Eu sempre esqueço disso. Eu tenho que gastar meu MP. Gastar meu MP. Eu tenho que gastar meu MP. Pode gastar? Será que é o Elemental Plot aqui, né? É alguma coisa. Ele está com 39. Não, ele está com 59. Posso pegar sim. Opa. Aqui é o que? Ninja Movies, Magic, Projectile e Projectile. Ah. Vou pegar o Ninja Movie. Aqui é a senhora. Senhora. Agora eu vou esperar chegar a 160. Foda-se. Olha, eu já posso pegar, né? Ou não? Não. As duas coisas eu tenho que pegar alguma coisa de 40. Vamos pegar isso aqui do Ninja. Vamos começar de cima para baixo. Eu sei que eu já olhei isso aqui antes, mas eu tenho que olhar uma coisa de novo. Não, na enciclopédia que eu quero. Vamos tirar o handbook. Batalha. Resistência. Amarelo são inimigos normais, laranja são fortes e purple é muito forte. Tá. Status effects. Balcarina. Molay Ash. Elemental Vessel. Glow in Orbs. Bubbles in Combat. Não é isso que eu queria. Sistema, talvez. Outro Run. Que legal. Eu não sabia que tinha outro Run. Eu também não sabia que tinha outro Run. Eu também não sabia que tinha outro Run. Não. Queria saber. Side Quest. Navegação. Navegação. Shortcut. Atacos. Não é isso, cara. Era. Eu queria saber. Eu queria saber. Personagens. Locações. O mundo. Elemental. Secret Beasts. Gaians. Dragonfall. Hotel. Mano. 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 Não. Meu Deus, gente. Cadê a explicação? Do... Das habilidades. Especial attacks? Não. Especial attacks? Meu Deus do céu, cara. Eu não vou achar. Será que eu não vou achar agora? Isso me estressa. Isso me estressa. Eu queria saber. O que que é a porra do ninja? Ninja é... Porque eu lembro que falava, tipo, Luck era para trap, né? Só que ele tem pouquíssimas traps. Eu acho que os ninjas diversion são muito mais interessantes. Tirar os projectiles. Só as traps. Ninja moves. Magic. 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 Magic é mais legal. Não. 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 É. Não. É. Eu não vou achar essa porra. Pô, tem um lugar pra cair, mano. Não vou agora, não. Mais anemecos. Mais anemecos. Mais anemecos. Vamos aqui. Acabou. Agora pra eu subir mais? Acho que não. Tem como subir pra lá? Tem. Bom, não vou subir isso aqui agora. Será que teremos anemecos? Anemecos. Anemecos. Mais anemecos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou debagar não. Tinha aqui um troço brilhante. Será que tem little cactus aqui? Eu não vou procurar tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. Tão cedo. Eu não vi o que eu ganhei, cara. Que inferno. Eu dei quando isso acontece. Tão cedo. Tão cedo. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter tudo. está escondida dentro das cachoeiras eu não sei, eu vou fazer o aniversário eu não vou fazer o aniversário eu não vou fazer o aniversário ah está ali e aí E aí tá bom Eu tenho uma bonita Tem alguma coisa pra tá agora Putz, parece ser uma... Ah, leva 34, então tá bom Meu Deus, foi todo mundo de base Bônus foi pequeno o bônus, porque que foi pequeno o bônus Uma armadura pro Jurei Ai que bonitinho Pronto Oh, isso que Tem que ser lá em cima ou aqui em baixo Pior que eu acho que é lá em cima Tem cara de ser aqui em baixo não Deixa eu pegar aquela ali, seja lá que for Como é que eu vou pegar? Oh, oh, oh Parcu 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 Que bonitinho Bambi Opa Que bonitinho Passei de leve Oh Ah Vou ter que usar Não Serão obrigado a usar isso aqui, ó Meu filho Mas 20% Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Opa Eu vi ali, hein Eu vi ali, hein Eu vi ali, hein Eu vi ali 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 Olha Olha, tá ali, ó O negócio Tá apartando Agora entendi Porque quase basicamente todos os jogos tem um Um sistema de glide Eu chegaria ele muito mais rápido Eu vi ali 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 E aí E aí E aí Ah tá aqui Eu adoro o barulhinho do Lerikak E um cookie místico Vamos lá, mais porradaria Para ganhar mais level Por favor, vamos ganhar outros level Vamos no Spike Guys Sim, senhor Mano Diga-me, garoto Por favor Por favor Vamos continuar a subir Que bonitinho o arco-íris, gente Vamos lá Continue a andar Continue a andar Para achar a solução Vamos cair na parrada aqui Apesar de que agora que me toquei eles tem um level 34 Eu tô level 38 Ele não tá me ajudando tanto assim não Apesar de eu estar cheio de bônus De XP Ele não são lá grandes coisas Mas... O que está dentro Que está dentro É isso É isso Capoebices Vai reviver o povo que morrer E pior que agora, agora que eu me toquei, ainda faltam dois, dois negócios do Elemental Plot, não faltam? Será que eles vão fazer igual no Trials? Mas que uma classe, não digo a classe, mas tem coisa presa no pós-game? Tipo, no Trials of Mana, você só tem uma classe que é exclusiva do pós-game, né? Uma não, duas, eu acho. Você pode ter uma classe de cada. Duas classes de cada. Ah, tá. Ah, achei que fosse pra pegar... Ih, tem. Ah, não. Chalice of Change. Opa, 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 opa. Ai, viu? O Direi. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, Direi. Olha, dá dano de fogo. O que eu boto pra você, Direi? Direi. Ah, vambora. Vamos contra essa merda qualquer coisa. Não sei, Direi. O que eu boto pra você, Direi? Direi! Eu tenho estamina. Só de... Dá pra ele parar de morrer, sei lá. É... Aqui. O Elemental Plot. Ainda faltam mais dois negocinho aqui, ó. Tem esse aqui, esse aqui. Mais esse aqui, esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui... Tem muito na cara de ser só no pós-game. Aliás, quais são as habilidades que esse porno vai receber? Tem uma mágica. Tem outra mágica. Nossa! Divida o HP do inimigo pela metade. Aqui. Um projétil. Aqui. Outro projeto. Ah, que legal! Ele joga dinheiro no inimigo. Eu odeio o personagem assim. Ninja. Aqui. Ninja de novo. Aqui. Magia. E magia. Ou seja, trap, que é trap de verdade, já foi todas. Eu vou ter que trocar essa porra mesmo, né? Caralho dessa porra, desse inferno. Eu botei o Phantom Blade, que é magia, porque é uma coisa interessante agora, é diferente. Mas, pelo visto lá, aquelas outras habilidades lá vão ser mais interessantes. Eu vou trocar por uma dessa para botar no Y. Vamos cair na porrada! Não! Que fico, aquele bicho. Ah tá, eu fui joelinho. Vou falar, que bicho é aquele que tá correndo. Eu juroi! Ah! Ua, joelinho! Vamos pela água, vamos pela água. Olha que água uma bonita. Olha! chucu 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 chucu, chucu chucu, chucu chucu inimigos inimigos ali vamos sair na parrada Daar In O In A O O O O O o O Gold Club? Eu olhei o Elemental Plot e nem vi se tem alguma coisa para melhorar. Aqui já tem, esse aqui tem 60. 60. Vamos começar a desmarcar. Vamos lá. Vamos lá. Você. Pega essa porra, meu foda-se. Você. Pirralha. Dá para pegar isso aqui. Ah, bumbum. Vou botar aqui no moves dela, vou trocar o Moonrend pelo New Moon, e agora eu tenho todas as magias melhoradas, terceiras magias de todos, ultra mega power magias, vamos apagar o que tem aqui, a level 34, não pode ficar na porrada, então eu levo 50 a pouco e começarei a chorar, toma, isto de minha habilidades, isto, isto, Tá bom Tem isso aqui Hora pra ser a ruína de alguma coisa Agora o que? Não saberemos Como eu já peguei o Little Cactus daqui Então eu não tô tão tipo Oh meu Deus, o Little Cactus Ele tava até num lugar fácil De achar Tem alguma coisa ali Vamos sair na parrada Toma Vocês nunca serão melhores do que eu Nunca Ai que bonita garça Vamos sair na parrada de novo Partiu É pra isso que a gente joga de RPG Vai sair na parrada Melhor também Toma fogo, toma fogo É um pelado O que eu tô falando? Tô falando que... e aos benévolons moravam aqui né é quando tinha mano suficiente na portada dos humanos querendo usar mais mano e cada vez mais mana os benévolons perderam o local de vida é uma pena porra rapaz leva 39 baladelo o barulho de brilhar o barulho de sininho brilho E aí E aí E aí E aí E aí e olha Ih, dá pra nadar Tá começando a ficar místico O local Ah, me deu teu peixe ali Vamos cair na porrada Não, virei o Muggle Ai, virei o Muggle Help Não, viramos o Muggle, os dois Nossa, piranha Vem aqui, vem Não, não vem não Não, não vem não Não, não vem não Ai, que bonitinho Voando pra lá e pra cá Todo mundo virou Muggle? Olha lá, rindo Vou morrer, vou morrer Obrigado Mata essa piranha Pilhada puta do caralho Porra, tá achando que é quem Sua porra Eu tenho um monte de coisa pra fazer lá pra cima Vamos ver como é que vai ser isso aqui Tá pra cá, né É Oh, meu Deus O que me estressa aqui o direito toda hora fica jogando pensando os inimigos pra longe do meu negócio Tá muito chato Vamos lá, vamos lá, vamos lá que tem coisa pra pegar Eu não tenho mais forma Ai, filha da puta Eu descapei? Tá bom, né Olha Usaram a habilidade de De treva Uh, Charles of a Hope É pra quem? Duval Ah Ah Eu boto pra ele Ah, defensor, né Deixa eu ver Imunidade 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 E petrify Ah, foda-se Ah lá, não quero ficar usando Olha Uma coisa que eu odeio muito, muito, muito em RPG E eu espero muito que não aconteça isso aqui E aqui O personagem principal Depois de 40 horas você usando qualquer outro personagem mas você tem que ser obrigado a usar ele em uma luta da história. Tem usar o Sinfonia assim, o Teora Vespera assim, eu acho isso um saco, porque eu odeio ficar usando o Esparachim. Ok, tá. Pronto, agora tem mais outra coisa para botar no nosso colega. Vamos tirar um Nufruzion, dar um Life Plus, e mais vida, muito mais vida para ele, que bonito. Pega ela, pega ela primeiro, aquela da Moogle. Pega ela primeiro! Cadê ela? Pega ela primeiro, aquela da Moogle, sumiu. Posso pegar? Obrigado, tá? Uh, virar uma flor. Acho que é, né? Vamos lá, parece que tá mais nada. Vamos lá. Como nasou. Vamos lá. 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 bem O que é isso? Que lentidão, meu Deus do Céu! Tá bom, tá ok, vamos ver, eu preciso aqui, ok, eu vou só dar uma olhada aqui rapidinho pra ver como é que tá Olha, eu vou te falar, eu sei que eu já falei antes, mas esse jogo tá bonito! Olha o lugar pra salvar! O lugar pra salvar iri, extremamente útil Então, estamos agora, eu cheguei no level 37, estou no level 39, graças a Deus! Vamos ficando por aqui nesse vídeo, nos vemos na próxima, tchau tchau! 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 Tchau!